Oi pessoal, aqui é a Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou fazer um resumão dos dois últimos meses, vou mostrar tudo que chegou de editora aqui em casa e também tudo que eu li. Geralmente eu faço esse vídeo mensalmente, mas em agosto o Timóteo nasceu e deu uma acumulada aí nas coisas, mas tem muita novidade, chegaram muitos livros aqui em casa e eu vou compartilhar tudo com vocês nesse vídeo. Mas antes de começar a mostrar esses livros, já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui a gente fala sobre livros, vida cristã, tem muito vlog, muita rotina, agora muita rotina com bebezinho em casa. Então se você não é inscrito, já se inscreve para não perder nada, deixa um like nesse vídeo que isso é super importante. E agora vamos lá falar das minhas leituras nesses dois últimos meses. Como vocês já sabem, o Timóteo nasceu no comecinho de agosto, então eu reduzi aí, eu já vinha reduzindo o meu ritmo de leituras, principalmente no final da gestação. Então no mês de agosto eu me dediquei a ler um livro que me ajudou muito nesse período aí de início de puerpério, dos primeiros dias com o bebezinho em casa. Eu li o livro Maternidade Ordinária da Prisca Lessa em agosto. Eu vou deixar uma foto dele aqui porque eu li em e-book, né? Eu li no Kindle. Na verdade eu só vou mostrar leituras do Kindle aqui pra vocês, que é o que tem salvado essa mamãe aqui, porque é muito mais fácil, eu carrego pra qualquer lugar, eu consigo ler durante as mamadas, então é muito bom mesmo. Mas falando aí do livro, o Maternidade Ordinária, a Prisca escreveu no primeiro ano de vida do filho dela, durante o primeiro ano de vida. É uma coletânea aí, um compilado de vários textos, então é muito bom porque você sente que ela tá ali te fazendo companhia, ela já passou, né? As experiências da maternidade são muito comuns, apesar dos nossos contextos serem diferentes. Muita coisa é comum, então eu me senti muito abraçada e encorajada por esse livro dela. Foi ótimo fazer essa leitura assim que o Timóteo nasceu, porque foi um mês muito difícil. Eu gravei um relato aí desses primeiros dias de puerpério, lá vocês podem ver melhor, né? Eu compartilho melhor o que aconteceu nesse primeiro mês, eu vou deixar nos cards pra você conferir. Esse livro foi um grande companheiro, uma grande bênção na minha vida. Fica a dica pra você que tá grávida, você que acabou de ter bebê, fica a dica pra você tanto ler, né? Se você tá nessa situação, ou pra você dar de presente de repente pra alguma mamãezinha. E aí, passando pro mês de setembro, porque em agosto o único livro que eu peguei pra ler foi esse mesmo, esse book, o Maternidade Ordinária. Em agosto eu também não li tanta coisa assim. Eu li um livro e dois livretos. O livro foi o Morrer de Tanto Viver, do Nathan David Wilson. Na verdade foi uma releitura. E eu escolhi ler esse livro porque em agosto foi bem uma fase de adaptação, eu vivi muitas coisas difíceis ali em agosto, né? Nesses primeiros dias da maternidade aqui com o meu bebezinho fora da barriga, né? Então eu queria ler em setembro uma coisa alegre, uma coisa que me voltasse os olhos assim pra dádiva da vida, pra aproveitar a vida, porque eu tava me sentindo muito alegre passados aí esses primeiros perrengues. Então eu escolhi o livro Morrer de Tanto Viver, né? Porque ele é uma releitura. O Nathan David Wilson tem todo um estilo próprio de ver o mundo e de escrever. Ele é meio doidinho assim das ideias, sabe? É bem caótica assim a escrita dele, mas ele traz essa questão da alegria, sabe? Da vida, de você aproveitar a vida. Tanto que o nome do livro é Morrer de Tanto Viver. Então ele fala muito de aproveitar a vida ao máximo, a cada momento. Não importa se você tá alegre, se você tá passando por perrengue, você abre as mãos e aceita de Deus o que ele tá te dando ali. Então foi uma leitura maravilhosa, uma releitura maravilhosa. Eu gosto muito do Nathan David Wilson. E aí, além desse livro, eu li dois e-books. O Morrer de Tanto Viver, eu tenho o livro físico. Mas aí eu acabava pegando o e-book, né? Eu assinei o Kingdom Unlimited, ele tá lá disponível no Kingdom Unlimited. Então eu acabei pegando ali o e-book e eu li muito mais no e-book do que no livro físico. E aí, como eu disse, eu li dois livretos também. Eu queria ler uma coisa rápida, sabe? De alguém que eu conheço a escrita e que eu sei que eu sabia que eu ia gostar. Então eu reli também um livreto aqui do Pastor Emílio Garofalo, né? Daquela série Um Ano de Histórias. Eu reli esse livro, O que se passou na montanha. Eu gosto muito dessa história aqui. É uma história meio sem pé nem cabeça. Mas que se você parar pra ver, né? Você atentar ali os seus olhos, você vai ver que tudo faz muito sentido. E você vê que toda a estranheza... Eu quero até escrever um texto sobre esse livro aqui. Toda a estranheza que você encontra nessa história nos mostra que o nosso mundo também tem coisas estranhas, estranhamente maravilhosas. E isso é muito bom. De certa forma, esse livro aqui conversa um pouquinho com o Morrer de Tanto Viver, do Nathan David Wilson. E aí eu li esse livro em e-book também, porque ele também tá no Kingdom Unlimited. Um outro livro que eu li dessa série, esse não foi uma releitura, foi o livreto Voando para Leste. É um livreto que se passa num voo de São Paulo, a Doha, no Catar. E aí é um livro de uma aeromoça que tá fazendo o seu último voo. Ela é super bem-sucedida na carreira e ela tá repensando ali a sua vida nos últimos anos, já que ela tá aí nesse fim de carreira. Ela tá muito em dúvida se encerra ali a carreira ou não. Então, é bem interessante. É um livro que é uma história que te faz repensar a carreira, vocação, escolhas. Então, é muito legal, muito legal mesmo. Eu li o livro físico, só que ele não tá aqui, tá lá na sala. Então, vou deixar uma foto aqui pra vocês. É bem interessante. E isso foi o que eu li nos meses de agosto e setembro. Vocês verem aí que foi bem pouquinho. Agora, nós vamos passar aqui a uma enorme pilha de recebidos, começando com alguns livros que chegaram da editora Fiel. E esses recebidos são muito especiais, porque foi a primeira vez aqui que editoras mandaram coisas para o Timóteo. Então, nós temos aqui dois livros de uma série muito interessante da editora Fiel, chamada Boas Novas para os Coraçõezinhos. Esses livros falam de emoções, de sentimentos. São meio que fábulas. E, assim, é muito interessante. Eu já li os dois com o Timóteo. O primeiro foi esse aqui, O Grande Erro de Henrique. E o segundo é A Hora de Zoe Brilhar. Eu tenho aqui o Construindo Pontes, Aconselhamento Bíblico para Crianças e Adolescentes. Eu achei essa proposta bem interessante, porque eu sinto que eu já tô naquele gap geracional, em que eu não me comunico mais tão bem com os jovens, com os adolescentes, sabe? Então, esse livro parece bem interessante. Tenho aqui também, da editora Fiel, o A Mesa com Jesus, do Sinclair Ferguson. Esse livro é baseado no último discurso de Jesus, que é ali na noite da última ceia. Então, ele é todo focado só nesse trecho da Bíblia. E temos aqui um livro que eu tô doida para ler, que é o 10 Mandamentos para a Vida, da Jen Wilkin. Gente, eu achei a capa desse livro lindíssima. Eu sei que o conteúdo tá bom também, porque essa autora é maravilhosa, mas a capa eu leria mesmo sem conhecer a autora, porque eu amei. Da editora Fiel foi isso. E aí, eu recebi um material, assim, incrível, da Vero Publicações. Esse material aqui, Mateus, Boas Novas do Rei para Mulheres. Isso aqui, né, esse material, é um estudo bíblico indutivo em Mateus, feito para mulheres. Gente, ele é maravilhoso. Primeiro, ele é bem grande. Ele tá muito bonito aqui por dentro. Ele tem vários recursos interessantes. Você pode fazer suas anotações aqui mesmo, aprender mais do texto bíblico. A partir desse material, ele foi todo escrito pela Renata Veras, que é uma teóloga incrível, incrível mesmo, de mão cheia. E a Vero tá bem focada em produzir esse tipo de material, né? Então, eu tô muito empolgada para estudar Mateus, baseado aqui nesse livro, escrito aí pela Renata Veras. Eu super recomendo, especialmente se você trabalha com mulheres, se você tem um grupo de mulheres, que tal vocês se reunirem, né, para estudarem a Bíblia através desse material. Da Éden Publicações. Eu recebi dois livros. O primeiro deles é esse aqui, Transformadas, Como Deus Renova Nossa Mente para Nos Tornar Mais Como Jesus, da Esther Engelsmann. Gente, eu não sei dizer esse sobrenome. Ela é filha do Joel Bick. Eu descobri depois, né, que ela é filha do Joel Bick. Inclusive, ela é a Xerox da Mary Bick, esposa, né, do Joel Bick. E esse livro aqui é da Éden. Eu achei bem bonita a capa e ele parece muito bom, né? Não conheço a autora, mas conheço os pais dela e eles são maravilhosos. E aí, eles me enviaram também esse livreto, Como Homens Precisam Liderar Suas Famílias, do Joel Bick, pai, né, da autora aqui, da Esther Engelsmann. Gente, não... De novo, não sei, né? Que sobrenome estranho. Eles me enviaram esse livreto. Eles têm vários livros nessa pegada aqui, principalmente de família, nesse estilo de livreto. Eu acho muito bom, porque você senta ali, ó, meia horinha, você lê e aprende melhor sobre um tema. Acho muito bom. Da HarperCollins, eu recebi dois livros, assim, fantásticos. O primeiro deles é o último, né, das publicações, da leva de publicações que eles estão fazendo, das Crônicas de Nárnia. Então, nós temos aqui, pra fechar o box, né, o último livro nessa edição, belíssima, com ilustrações originais, né, muito ilustrado por dentro. É interessante que, quando a gente é criança, a gente ama livro ilustrado. Aí, quando a gente vira adolescente ali, ou então uma criança mais velha, a moda é ler livros sem figuras. E, quando a gente é adulto, a gente volta a amar livros com ilustrações muito bonitas, né. Então, eles me enviaram, eu já tenho aqui, ó, a coleção completinha. Vou colocar esse aqui na minha estante também. E aí, gente, eles estão muito empenhados em publicar clássicos aí da literatura infantil e infanto-juvenil. Eles me enviaram o Stuart Little. Você sabia que Stuart Little, antes de ser um filme, é um livro? Então, nós temos aqui nessa publicação belíssima com ilustrações lindíssimas. Ele também é todo ilustrado por dentro, ó. Eles me enviaram esse livro. O Stuart Little, esse livro, é do mesmo autor de Ateia de Charlotte. Então, são dois clássicos aí da literatura infantil e juvenil. E esse aqui, com certeza, eu vou ler para o Timóteo. Claro, né, eu que vou aproveitar. Por último, nós temos algumas publicações, alguns lançamentos da editora Thomas Nelson, que é do mesmo grupo editorial, inclusive, da HarperCollins. Nós temos aqui o último livro de uma série de ficção cristã chamada Calçados Confortáveis. E o último livro é esse aqui, Caminhando a Segunda Milha. Essa série está bem aqui, né, tem os três primeiros e esse aqui é o último livro dessa série. Então, para você que estava esperando completá-la, para começar a ler, né, já temos aí toda a coleção em português. e aí eles me enviaram também essa biografia maravilhosa do Timothy Keller. Olha que coisa bonita, que coisa linda. Tem muitas fotos aqui e tem, assim, uma linha do tempo mesmo, maravilhosa, da vida e da obra, do legado mesmo do Timothy Keller, que partiu esse ano. E eu não vou falar muito, gente, para eu não chorar, porque eu ainda não, né, ainda estou assimilando aí, né, que Timothy Keller não está mais entre nós, mas foi um grande homem de Deus que deixou um legado enorme para a nossa geração, né, foi um dos maiores teólogos sem dúvidas da nossa geração. Um outro livro que eles me mandaram foi uma espécie de devocional do Max Lucado, chama Deus Todos os Dias Inspiração para o Ano Inteiro. Se você me conhece, você sabe que eu não sou a maior fã desse tipo de material, porque geralmente as pessoas pegam esses materiais e substituem a Bíblia, né, leem isso aqui no lugar de ler a Bíblia. Eu sempre digo também que eu não condeno esse tipo de material. Você é que tem que usar direito, né, a gente é que tem que usar direito. Então, a gente pode ler, né, teve tempos na minha vida que eu lia, fazia meu devocional de manhã e lia um devocional, assim, diário, no final do dia, antes de dormir, para ir relaxando. Então, se você usar bem, né, o material pode ser uma bênção aí na sua vida. E o Max Lucado, ele tem bem essa pegada, assim, bem devocional, reflexõezinhas mais simples, né, não é o meu autor preferido, nem de longe, mas tem muita gente que eu conheço que gosta dele. Devo ressaltar que eu amei essa edição, gente, eu amei essa edição, eu queria que fizessem mais livros, assim, desse tamanho, sabe, eu acho esse tamanho maravilhoso, gente, façam mais livros assim. E o último livro não é da Thomas Nelson, achei que eu estava com uma pilha só de livros da Thomas Nelson, mas não, temos aqui um livro muito especial do meu amigo Iago Martins, Idolatria Política, como governos se tornam deuses. Então, é um livro maravilhoso aqui do Pastor Iago, publicado pela Schaefer Editorial. Nós temos aqui, gente, um estudo detalhadíssimo, aprofundadíssimo, sobre esse tema, idolatria política. Talvez você olhe, assim, para esse título, desse livro, mas, gente, o Iago se debruçou sobre esse assunto, ele estudou muito sobre esse assunto, e, com certeza, ele tem muitíssimo a contribuir, né? Eu acho interessante que os livros dele sempre têm muitas notas de rodapé, muitas, 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 muitas. Eu amo as referências do Iago. Olha aqui o tanto de referência, né? Eu amo as referências que o Iago traz porque ele sempre acaba enriquecendo muito os livros dele pegando referências, assim, da filosofia, da política, da matemática, sei lá, de muitas áreas diferentes, da cultura pop. Ele reúne aí muitas áreas diferentes, pessoas de várias nacionalidades, né? Pra formar ali a sua obra, o seu estudo, e, com certeza, isso aqui tá recheadíssimo. É isso, gente! Dessa vez, eu não vou compartilhar o que eu pretendo ler agora em outubro porque o vídeo já ficou meio grande, mas eu compartilho aí no próximo vlog, né? Com vocês, aquilo que eu pretendo ler. Eu quero gravar um vlog de leitura agora no mês de outubro e aí eu conto pra vocês o que eu quero ler nesse mês de outubro. Me contem aqui o que vocês leram nesses últimos meses. A gente tá chegando aí no último trimestre do ano. Ainda dá tempo da gente continuar aí as nossas leituras, colocar as leituras em dia. Me contem aqui o que vocês estão lendo e o que foi que vocês conseguiram ler. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você! E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma